Há três anos para que tenha duas ambulâncias usadas gratis, pois o senhor não tenha tanto, tenha de regalo, saque de bateria para... Agora eu não quero ver se a falta de manejo, ou se o manejo está malo, mas simplesmente não tem um manejo. E agora eu tenho o diretor, que simplesmente está um velhinho de um ministro, que, em todo caso, não tem saúde pública aqui na rua, no peito, senão para o fixamento, o frio for all, que tem de ter lá, que tem de ter lá, que tem de ter lá, que tem de ter qualquer maldade, que tem aqui na rua, eu não vou ter de para, que não tem. A única coisa que o conceito, que é o mesmo que a atual tem, em sua mente está o negócio, que é o imperio de medicina, e a trova, essa aqui é a prova, e cada vez nós estamos bem com mais prova, que, em todo caso, tem de terreno de saúde público, também está aí, e blá, 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 e essa aqui eu quero punir também, de romper a porta, por exemplo, de Feslavo em Zor, que tem mais coisas não bonitas que eu vi, mas de facto, nada eu quero dizer. e aí, e aindaoder, e aí, doニ algor de novo, segundo minha mãe, é, teve de ter outro nome, é, e a pessoa, aqui, sempre, tem de ter um bom trabalho, tem de ter um tremendo trabalho, e, segundo, e não, visto, o ambulância ali, foi, não é, nós, eu, 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 não 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 percebi a minha vida vai ser muito bem a sua investigação a topo de beta que bim um bonita ler book de integridade a dormir daquele ouro com você senha lá costas trovo entre de curta pk no pensamento de integridade que eu vou mostrar música mesmo o negócio é também pica agora que toca um comerciante que está cerca de o partido algo que eu vou dizer que eu não estou querendo qualquer informação que sai de qualquer cidadão mas agora que eu vou escorrer quatro top antenas para o bom enquete de um movimento então um ano para mim para sobre toca um outro comerciante que não está bom amigo e a diretora corretamente com a prova de sua mão está só a pessoa aqui, a pessoa aqui, está vai ser ministro e o ministro está pôr em back na troca e que está a autoridade da diretora e está aqui um scopo contra a integridade que me sentem em um departamento